Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quarta-feira, exatamente mano, vamos prosseguir com o vídeo de ontem, tem um Helio lá que a gente vai investigar, vamos fazer o seguinte, vamos direto lá naquela DP lá de baixo e vamos investigar. O que é isso aqui? O que é isso aí? Esse carro preto aí, ele disse... Deixa eu ver se a placa confere aqui, rapidinho, só pra mim ver uma coisa. O que é esse carro preto? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver aqui, calma aí, calma aí. Porra, na saída já, mano, já deu treta aqui que eu não tô entendendo quem é. Rapaz, esse carro que eu comprei foi no meu pai, meu pai de herança, entendeu? Por causa do seu pai? Não, não, ficou de herança também no meu pai. Entendi, entendi. Só... Tá com alguma coisa aí de legal aí? Rapaz, não tô não, já me registraram há três vezes, mas toda vez. Tranquilo, tranquilo, só dica a mão pra cima e a gente dá uma olhada aí. Tranquilo. Que apê corpão, tá liberado aí, tá liberado esse lá. A AEP tá aí, efetuando a perseguição a uma XT, o mesmo que tá passando aqui pelas partes que tá fazendo aqui no norte. Eu tenho que pegar aquele, é, o número daquele helicóptero que tá lá. Vamos lá. Mesmo adentrou a rodovia 262, tá em direção prisão, Cobom. Fecha isso aí, tio. Direção prisão? O cara falou? Foi. Vê se tá aí na contramão aí. Tá ajudinho o cara aí, já que a gente tá aqui indo. Atualiza aí, por gentileza. Continua na 262, em direção prisão, Cobom. Ó, ele tá indo na contramão, contramão, contramão. Ele tá na contramão? Tá na contramão? Tá na contramão, cara. Fecha aqui, fecha aqui. Vou fazer a barreira aqui. Faz aí, faz aí. Sai do carro, sai do carro. Fica atrás do carro, ó. Fica atrás do carro, ó. Té, não passa o que o Té aí. Pô, ele continua na parte das fazendas. Ele continua aqui pela parte da fazenda. Ué, então ele não tá na ponte aqui ainda, não? Top, Pinote, um AXT, QSL. Rodovia 2362, QSL. Tamo indo em QT aí. Pergunta se está vindo para a ponte. Cuidado, cuidado com o cerco. Então a gente está no lugar errado aqui. Vambora, vambora. Deixa eu dar uma olhada ali. Que isso? Que isso? Vai atrás, vai atrás. Está devendo, está devendo. Pode ligar a sirene. Meu Deus do céu. Desce, desce. Desce, desce. Encosta, rapaz. Desce, desce. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Você ainda atira. Ele vai bater sozinho, está quebrando o carro todo. Só segue. O carro vai quebrar sozinho, fica vendo. Vamos embora, filho. Meu Pai do céu. Aquele L vai sumir, mano. Isso é um jogo. O L some do nada, velho. Meu Pai. Por que tem uma fuga agora, mano? Meu Pai do céu. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Perdeu, carai. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Meu Deus do outro batendo ali o carro, mano. Dentro da bela. Que isso, velho. O cara chapou no muro. Tem outra viatura atrás de nós que a gente dá para dar. Tira não, tira não, tira não. Tira não, tira não. Ele está gostando de si. Só sério, só sério. O tiro deu fugadinho, velho. Ele vai quebrar sozinho. Caraca. Aqui não tem como ele fugir, mano. O carro com o cara está, mano. Ele está achando que vai acontecer o que, mano? Ele vai conseguir dar fuga? Se ele tiver dito, ele está fugiado, velho. Nossa, olha isso. Olha ali, vai lá na frente que ele vai ficar ali para lá. Acho que quebrou, acho quebrou. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Desembarcando, desembarcando. Pode embarcar. Perdeu, palhação. Deixa eu ver se tem alguma coisa no carro dele aqui. Vê se tem mais alguém no veículo. Está na mão, foco. Embarca! Vê se está limpo, vê se está limpo. Olha o porta-malo aí. Pode olhar, pode olhar. Está limpo, está tranquilo? Demorou, demorou. E o palhação aí? Por que está dando fuga? Foi mal, policial. Foi mal. Está atrasado, está atrasado. O carro está atrasado? Está atrasado. Vamos ver se está atrasado. E aí, mano? Pô, você bate de frente com nós, não dá aquela parada para dar aquela ajuda. Está devendo alguma coisa? Opa, IPTU. Tá. Depois você vai na viatura e chama. Correto, correto. Prossegue aí com ele aí. Dizem que está devendo IPTU do carro. Pelo amor de Deus. Vou dar um cascudo nos caras desses. É, você bota a vida de todo mundo em risco por causa de IPTU, né? Animal mesmo. Vai ficar preso à toa, tá ligado? Ali a gente ia, tipo, apreender seu carro porque você está devendo. Agora você vai ser preso e o carro vai ser apreendido. E aí? Adiantou o quê? É que eu estou na merda, né? É, adiantou e nada. Ficou na merda dobrada agora. Entendeu? Não sei ver, né? Se tu para, só seu carro ficar parado. Aí você trabalhar para tirar ele. Agora você está preso e sem carro. E aí? Não dá nada não. Não dá nada não. Estou tranquilo então. Vamos levar. Não vai dar nada, irmão. Não vai dar nada. Só levar ele aí. Ouviu isso? Não, ele falou que... Não, ele falou que... Não, ele falou que dá nada não. Pode passar, passa para eles. Eu vou tirar. Oi, tio. Deixa... Oi, tio. Deixa a... Deixa a... Deixa a... Ah, deixa a... Positivo. Vai para a parede, irmão. Vai para a parede, irmão. Deixa eles cuidando lá. Pode fazer com a super dúvida aí. A prisão do mesmo aí com o Fuga, se eles conseguem? Positivo. A gente estava no meio da investigação aí quando se deparou com eles. Tranquilo, tio. Pode também prender o carro dele porque ele falou que está sem pagar IPTU. Positivo. A gente vai conseguir revir. Então. Esse é o trabalho agora de vocês aí. Dá uma checadinha lá. O cara falou que o IPTU do carro está atrasado. É, IPTU. É isso que eu estou chutando. É isso que eu estou... Eu só estou repetindo aqui. IPTU que ele falou. IPTU? É, não é IPVA não. É IPTU. Acho que ele mora no carro, tá ligado? Ele mora no carro ali. Positivo. A gente vai. Agradeço aí. Bom trabalho. Mas verifica lá o carro. Igualmente. Fica aí. 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 Levaram a viatura dele. A viatura foi embora. A viatura levou aí. Manda a viatura. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Sobe do lado aí. A gente vai aqui do lado. O cara está sozinho ali. Não, não. Polícia Militar. Vai cuidar. Os caras ficaram parados lá. Não tem de nada. Está bem agitado. Olha o L está lá. O L está lá. O L que eu quero. Ele está lá. A gente vai investigar esse L aí. Olha o público. Ele está ali. Eu não sei como é que eles conseguiram o bolarinho. Mas está de burro. Olha aí. Que isso. Que isso. Que isso. Carro parado. O cara se jogando. Que isso. Oxi. Calma. Sem querer. Não se assusta não. A gente consegue subir lá pela parte de dentro. Você vai subir lá para o L? Sim, sim. Vamos subir lá para o L. Vamos embora. Vamos dar uma olhada no L lá. Ah. O juiz eu acho que vai estar aí. Querendo para a reunião agora. Reunião com o juiz agora? Rapaz. Vai ser tenso. Vamos dar uma olhada nesse L primeiro. Ixi. Esquece o juiz agora. Pô mano. Está bem tenso. Tem um monte de coisa. Não dá para remarcar com ele não? Tem que remarcar isso aí. Teve problema nenhum. Vamos dar uma olhada aqui. O cara me pousa o L. Cara. O cara é bom. Nossa senhora. Um L ponto aqui em cima. O cara não consegue me pousar o L aqui. Incrível. Só um. Meu Deus do céu mano. Boa, boa, boa. Vê se é alguma coisa dentro dele. Dá uma olhada se tem numeração de chassi mano. Essa. Essa. Placa inválida. Não tem placa. Não tem placa. Não tem como a gente checar. Quem é isso aí? Ou os caras rasparam. Rasparam. Faz o seguinte Steve. Ô. É. Para comprar um L aqui. Onde que compra? Então. Lá no aeroporto né. Aeroporto. Tá. Qualquer um pode chegar a comprar. Ou tem um vendedor lá. Certinho. Não. Tem um vendedor específico. Tem um vendedor específico. Então a gente vai dar uma olhada nisso aí. Esse é o nosso papel. A gente vai investigar quem comprou ali. Anota todos os helicópteros desse aí. Vamos checar um por um. Para saber quem comprou. Não é todo mundo. Impossível. Deve ter no máximo 10 isso aqui né. Na real. Eu acho que só tem um. Só tem um. Acho que esse aqui é o único na cidade. Só tem esse aqui? Eu acho que só. Então é fácil de investigar. Vai lá na loja onde que ele comprou. E dá uma olhada. Depois. Esse helicóptero. Ele estava sob o voo por aqui. Quando nós começamos o recrutamento. É então. É isso que eu tinha falado. Você lembra que eu falei? Tem um L ali. Aí alguém falou. Alguém falou que é porque a base é aqui do lado. Tem que ver essa base do lado é outro. Mas é foda mano. Então. A gente. Olha. Tem uma moto ali também. Provavelmente ela foi usada ali na. Deixa eu dar uma olhada. Sim. Sim. Foi onde que os caras desceram ali provavelmente. Teve tiro de cima. Interessante isso aqui. Mas esse L aí tá fácil de achar o dono. Tá. Tá. Vou dar uma verificada depois. Isso não tem nenhum DNA no banco? Alguma coisa assim. Não tem porque os meus não estavam aqui dentro né. Eles desceram tudo do L. Ele tá. Isso aqui. Cuidado aí Chico. Cuidado com eles. Tem que solicitar o nosso piloto do Águia aí depois pra nem retirar esse aeronave daqui. Senão vai ceder o teto da DP aqui. Sim. Isso aqui não é verificada não. Ah chama aí. Acho que ele tá por aí não tá não? Quer que eu consulte aqui no rádio? Dá uma consultada aí. Vê se tem algum piloto do Águia da Polícia Militar aí. Fala pra ele pousar o L dele ali. Em cima da Civil. Ah, positivo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ah, correto. Então vamos subir aqui a escada. E a gente pulando aí. Vamos dar uma olhada naquela moto lá. Vê se tem registro também. É que vagabundo é tudo burro né. Mas pô, com um L ponto desse tamanho aqui o cara se arrisca aqui nesse cantinho né. Nossa, nossa, nossa. Positivo. Positivo. Bom, a gente pegou o chefe roubando caixinha não vou duvidar de nada né. O piloto disse que tá no presídio com o Beiramar. Beiramar? Beiramar? Lá no presídio. Esse Jair Beiramar é aquele que deu fuga de nós não foi? Exatamente. Senhores. Acabou de jogar no rádio. Licença aqui senhores. Encontrei a moto lá embaixo no nome de Jair Beiramar. Entendeu? Iria tá procurado. E não sei se esse cara participou do resgate ou é dessa forma. Deve ser. É. 100% certeza. O piloto, o senhor tá com o Jair Beiramar. Olha só o que aconteceu. É ele então pô. É ele. Olha só. A gente foi atrás dele. O que que ele aconteceu? O que que ele fez? Foi direto pra favela da PL lá. É. E agora ele vem resgatar o chefe de lá. Agora ele vem resgatar o chefe dele pô. A moto dele tá boazinha. Ele tá lá no presídio senhor. Eles tão pedindo suporte lá. O cara tá lá? Ele tá lá no presídio. Ele desmaiou no presídio. Mas calma aí. Ele tá do lado de fora. Sim, sim. Eles tão com ele lá esperando. O bom é pegar ele. Vamos pular lá. Vamos pular lá. Vamos pular lá. Vamos pular lá. Nossa senhora velho. Vamos pegar esse trouxa. Estamos inquietados do presídio. Estes policiais civis estão com a gente aqui. Colocar a máscara aí. Sim, sim. Melhor. Tem permissão? Vai botar. Vamos pular a máscara aí. Positivo. Vou botar lá. Ah, olha quem era. Olha ele ali. Porque ele tá... É, ele não... Ele tá muito ruim mesmo. Tá quase chegando a... Os batimentos cardíacos estão muito, muito baixos. Mas o que aconteceu com ele? Ele desmaiou por falta de hidratação. E vocês estavam trazendo ele pra cá, isso? Então, o que que acontece? Deixa eu sair do rádio, eu sou um amigo. É, o que que acontece foi o seguinte. A gente tava saindo do nosso treinamento. A gente teve uma série de treinamentos físicos e alguns estíveis lá ficaram ruins, certo? A gente tava com a nossa van, tava chegando lá, até que a gente vê um Samu correndo atrás. Um cara de cabelo esbugalhado, cabelo grande assim, branco, todo de preto, numa contender, toda preta. E ele com uma máscara, correndo pra dentro do carro. Aí eu falei, vou abordar, né? Seguramos ele, segurei a onda dele, ele saiu, se rendeu do carro. E aí depois que a gente foi descobrir que ele tava procurado e tava fugindo do hospital. E ia ser solto, o cara tava indo lá pra esquerda dele. Entendi, entendi. Aí a gente pegou a mão e trouxe pra cá. Eu capturei aqui na minha câmera, tá? Essa GoPro no seu peito aí tá gravando? Isso, isso mesmo. Ah, tudo isso aí tá tranquilo, então. Então tá tranquilo. Depois você manda a partezinha lá dele tentando de subornar, já era. Sim, tá, o subornar sim. Vambora então, cadê? Esse mesmo é o outro mesmo. Vai entrar uma trilha muito maior nele. Ele vai receber uma tora muito grande ainda por trás, vai ficar de boa. Vambora, vambora. Aí, ó. Tá aí. Tudo cai na nossa mão. Já aí. Como é que é? Beira-mar, meu pai do céu. Ai, ai, então vou para lá, né? Voltar pro hospital novamente. Meu pai do céu, eu nunca fui tanta vez no hospital na minha vida. Pior, hein? O que é isso? Mas ainda bem que eu fui de boa. Ainda bem que tinha um coletão aqui, senão já era, hein? É, ótimo. Mas aí, eu quero te perguntar, tem as emissoras elas funcionam de segunda, né? Segunda a sexta aqui? É, segunda a sexta. Então, amanhã a gente envia um vídeo para eles lá com aquela reportagem que a gente gravou, beleza? Sim, sim. Eles editam lá e fazem o que quiser. Sim, sim. Vou botar a cara desse indivíduo aí para todo mundo ver. Então, uma coisa que não está caindo na minha cabeça, que o cara acabou de falar ali. Aqueles caras lá em cima é da PL, correto? Exato. E os caras, aquela favela lá de baixo é a VK, é isso? É, segundo o denúncio sim. Exato. E aquele cara ali, o Steve falou que aquele cara ali é da VK e estava junto com os caras da PL, é isso? É, foi o que ele passou, né? Tem que ver se ele... Exato. A gente tem que investigar se realmente... É porque caiu do céu da boca dele, se não me engano, o Steve falou. Sim, sim, sim. Se ele tiver a gravação certinha, ele enviar para nós também isso aí. É o seguinte, quando vocês forem mandar aquele clipezinho dele falando o suborno, você consegue também mandar a parte que você falou que ele tinha citado e que era da VK? Estou na frente da viatura. Pode pegar aqui, tem tudo arquivado aqui na minha câmera do peito. Então, você tem também dele falando que ele falou que era da VK? Estou. Demorou, depois você manda lá essa parte de dentro. Deixa o cara lá dentro, sendo curado. Ele tirou o helicóptero lá positivo. Então, fica esperto aí que só com essa camisa aí. Vou lá fazer o perímetro da... Ninguém entra aí, não. Já foi pego aí, mas tem outra moto com 12... Opa, vou atrás. Fala, cidadão. Tem que pedir. Volta aí. O que está precisando aí? Cidadão. Nada não, vim só pegar um ajuda aqui com o doutor. Espera um pouquinho, espera um pouco. Espera o médico aparecer aí. Há um tempo. Viu, viu. Vou aguardar o que está acontecendo aí. Aguarda aí fora, cidadão. Bete louco não, filho. É ruim. O cara falou que era da VK. O cara está com uma porra de uma camisa. É o quê? Para alguém ficar de guarda na frente da primeira porta lá das marcas lá. Sim, sim. Pode ficar tranquilo. Pode tirar o meu chapéu aqui, por favor? Só um segundinho. Cidade Nulo, porta da Rádio Correia. Qual é a porta que eles estão? O mesmo ali, que foi levado ali para dentro, estava pedindo para não trazerem vocês ali dentro. Ele até estava pagando 350 mil para os senhores não entrarem. É isso? Positivo. O mesmo aí ofereceu suborno para poder sair. Ó, cidadão, está oferecendo suborno para todo mundo agora, né? Não, mentira. É mentira. Mentira, acabou. Está oferecendo 350 mil aí de suborno? Não, é mentira, mentira. Sai do rádio lá. Então, é... Ele tentou subornar até o médico aqui agora. Tem que ver isso aí, tentou subornar o médico aí, né? Ah, pelo visto, isso é o cara do dinheiro. Foi tentativa de suborno, me ofereceu 250 mil. É 250 mil ou 350 mil? Não, 250 mil ele me ofereceu, aquele ali. Ah, tá, que o outro falou 350. É, então, foi 250 para mim e 350 para o outro. Ah, entendi, entendi. Tentativa de suborno. Então, a parada é a seguinte, aquele negócio da VFK, aquele cara com a camisa de lá. Saiu a tentativa de suborno. Ah, negativo. Acabou de porra dele, pô. Acabou de porra dele, pô. Acabou de porra. Deu para ouvir, deu para ouvir, deu para ouvir. É mentira dele, é mentira dele, doutor. Tem que fazer um exame de próxima, né? Ei, irmão, já foi curado aí já, irmão? Pode sair aí, se já tiver com o remédio. Doutor, ele já tá curado já, doutor? Rapaz aqui? Então, doutor. Já pode ver, conferir aí com o nosso socorrista aí que eu cheguei agora aqui, entendeu? Correto. Rapaz aí, doutor. Pode ir lá, doutor. Pode ir lá, pode ir. Pode ir, tá liberado. Vai lá. Caralho. O que aconteceu? O que aconteceu? Vai lá, irmão. Vai lá. Vai, vai. Tem que saber de nada, não. Só vai. Tá, tira ele daqui do local, ok? Pode tirar ele do local. Sim, pode botar o gemma nele aí novamente. Isso aí é arma fictícia, pô. Aquelas que eles usam de paintball. Ah, entendi, doutor. Nunca pegou uma dessas na mão, não? Não, doutor. Nem mexe com as coisas, doutor. Pode crer, pode crer. Vamos tirar esse capacete aí, hein? Eu não mexo com essas coisas, não, doutor. Não precisa jogar nada na minha mão, não, doutor. Não mexe com as coisas, doutor. Vem, cidadão. Vem logo. Aqui, filho. Aqui, filho. Vem aqui, filho. Aqui é onde, doutor. Os caras passando rádio aí. Os caras passando rádio aí. Pronto. Passando rádio aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Vai. Parede. Parede. Vai. Parede. Levanta a mão logo. Levanta a mão. Tu também, filhão. Tu também. Vai. Tu também. Levanta logo. Vai. Vai. Parede. 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 Vai logo. Vou te revistar aqui, filho. Sim, senhor. É assustar bandido. É só um trem de plato, né? É assustar bandido. Baixa a mão. Olha pra mim aqui. Tu tá passando caô aí, mano? Caô não. Tu tá olhando pra nós ali usando um radinho. Isso é idiota? Não, não. Tu toma bala à toa aí daqui a pouco. Pô, mas aí matar por causa de um radinho... Não, você tá olhando pra nós passando um radinho. Tá vendo que a gente tá transportando o cara? Não, não. Mas não tem nada a ver com isso não. Não tem nada a ver com isso não. Não tem nada a ver com isso não. Onde que tá seu veículo? Beleza, beleza. Você pode vir buscar aqui. Eu vou também ali, entendeu? Mandou vir buscar, né? Não tá tranquilo. Já botou na viatura? Ué. Pelo visto a cidade tá bem moeda de bandido aí. Depois disso aqui eu vou finalizar meu expediente, tá? Pelo amor de Deus. 5 dias já. Também. Caraca, o lugar agora é perigoso, mano. Meu Deus do céu. Quase que eu fui pra vala, tio. Vamos lá agora. Não. Bora, bora, bora. Vou te pegar no colo aqui. Vai entrar no meio aí. Vai aí dentro aí, fica aí. Ficou errado aí. Com a mesma roupa, é isso aí, né? É. Ô, Fião. Você tava aqui na tentativa do resgate junto com a moça que foi presa. Não sei de nada, doutor. Irmão, já deram papo lá falando já, irmão. Já deram papo já. Não adianta, fio. A casa caiu, a casa caiu. Eu quero saber porque que você tava aqui com o pessoal da VK e da PL, velho. Não sei de nada, doutor. É isso que eu quero saber. Não sei de nada. Irmão, tava vocês aqui, irmão. A gente viu ali... Mas eu não sei de nada, doutor. Eu não sei de nada, doutor. Eu não sei de nada, né? Eu não sei de nada, né? E essa moto? Você tá vinhente do tamanho do pepino que tá entrando na sua bunda, né? Você sabe disso, né? Eu gosto, doutor. Dá o papo aí que a gente ajuda, a gente ajuda, pô. Mas eu não sei, doutor. Não sei de nada. Você não quer ser ajudado, pô. Você tava subornando os caras até agora pros caras te ajudar, pô. É, mas eu sei que você não vai me ajudar. A gente já vai te ajudar sem subornos. Eu conheço... Vamos fazer o seguinte. Vamos botar na conta dele. Homicídio. Tentativo de homicídio. Não, homicídio não porque não batei ninguém, doutor. Homicídio não porque não batei ninguém. Negativo. Os amigos já tinham que aguentar. Então, teve policial aí que morreu, viu? Ah, não fui eu. Você tava no meio. Você tava no meio. Você tava tirando, filho. Ah, negativo, negativo. Você tava tirando, filho. Não, negativo. Não sei de nada. Sabe de nada, não? Não, não. Sabe de nada. Você nem tava aqui, não. Você nem tava aqui, né? Não, não tava, não. Ô filho, você não sabe de nada, mas por seu azar a gente sabe de tudo. Que bom pro senhor, então. A casa caiu, casa caiu. Então por que o senhor tá fazendo pergunta? Você sabe de tudo? A casa caiu, filho. Se o senhor sabe de tudo, o senhor pega e... Não, se você quer se ajudar, a gente ajuda, entendeu? Não, eu sei. Eu conheço a polícia, doutor. A polícia não ajuda ninguém, não. Deixa eu botar uma pistola que eu aprendi com ele no... Correto, correto. Vocês ajudam, né? Não, nós ajuda, doutor. Correto, correto. As criancinhas da favela lá, nós ajuda todo dia, doutor. É, dá pra ver que vocês ajudam mesmo. Dá pra ver que vocês ajudam mesmo. Dá pra ver que vocês ajudam mesmo, mandando com arma na frente delas e vendendo droga na frente delas. Ele fala que só fala sobre o presídio do advogado, só que ele deu fuga lá pra dentro daquela favela, que ele veio resgatar o chefe aqui no presídio. Exato. Exato. É engraçado, né? Ele não sabe de nada, né? Ah, meu Deus. Ele é um desinformado. Ainda acrescenta informação de quadrilha aí. Exato, quadrilha. Você caiu em informação de quadrilha. Puta de ideia pra você. Vamos realizar o procedimento. Vambora, vambora. Percebe aí, lá. Bate a fotinha dele. Você faz aí a foto aí ou o que é que eu faço? Se quiser fazer aí pode... Ah, doutor. Vamos gravar o vídeo desse trouxa aí também. Sim, sim, mas já faz isso aí, né? Aí, guardei a pistolinha que eu peguei com ele, tá? Ah, ele tava de pistolinha? Tava com uma Glock. Eu mesmo aprendi com ele. Ah, correto. Vambora, 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 vambora. Serve isso daqui? Vambora, vambora, vambora. Já que não quer colaborar, né? Aparecer pra todo mundo ver, né? Vamos botar lá o nome dele, falar de onde que é. Eu acho que tem um advogado lá em cima, tá? Agora... Eu quero uma jaqueta. Cautela aí que eu acho que tem um advogado aqui em cima, pra não... Deixa o advogado. Ah, Motoclube. Isso. Eu ando de moto, doutor. Ué, do Motoclube. Eu não posso perder essa minha jaqueta, não, doutor. Tá doido. É, se os pessoal com jaqueta de couro que tá na pressão de baixo... Só ressaltar um detalhe. É, doutor. Ele tava procurado, né? Ah, tem uma jaqueta de couro, doutor. Prio aí passou a informação do Motoclube, né? Sim, tinha passado alguma coisinha. Então, ele acabou de confessar aí que é do Motoclube. Hum... Motoclube? Eu não cheguei a ouvir. Não, eu ouvi, eu ouvi ele falando, eu ouvi. Ele acabou de... Que é do Motoclube. O que que o Pio tinha falado ao meu sobre o Motoclube? Acho que é sobre venda de armas, munição, uma coisa assim. Interessante. Pior que pode se definir, né? Os caras tava meio bem arrumadinho na época que a gente viu, né? É, por isso... Agora tá explicado porque que ele tava com aquele jipe blindado, cara. Correto. Ele tava vendo uma arma lá em cima, com certeza. Hum... Pode ser, pode ser isso aí mesmo, hein? É. Ele tava negociando uma arma pra aquela favela. Provavelmente pediu ajuda. Provavelmente. Então, o que que a gente pode usar essa informação é o seguinte. A gente não... Não necessariamente a gente tem que incluir isso na ficha dele. Até pra ele não ficar sabendo. Agora, na nossa investigação a gente inclui. E aí a gente inicia uma investigação a parte, entendeu? É, na... Na ficha dele a gente pode colocar a parte de investigação separado, viu? Sim, sim. Em vez de ser ocorrência, coloca a investigação. Então, vamos botar na ficha dele. Homicídio, tentativo de homicídio. É, fuga. Hum... Suborno. Formação de quadrilha. E formação de quadrilha. E porte legal de arma de fuga. Exato. Porte legal. Isso. Tá enrolado. Pena massa. Vai lá. Vai lá. Você fala isso tudo lá. Fala o nome dele e tudo no vídeo. Vai começar. Seguinte, você tá sendo preso por formação de quadrilha, tá? É... Fuga da polícia. Porte legal de arma. Tentativa de homicídio. Mais alguma coisa, doutor? Resgate. E resgate aí do prisioneiro. Da sua favela lá de cima. Tá bom? Minha favela não. Já que você mora na comunidade, é da sua favela, porra. Você acabou de falar que é da favela? Nessa questão, sim, doutor. Você não é o motoqueiro fantasma da favela, ó? Ah, doutor. Eu ando de moto, doutor. Usa minha jaqueta, mas... Você não é do motoclube, que você não falou, porra? Então, pronto, ué. Ah, eu sou do motoclube, eu frequento o motoclube. Então, exatamente. Você é do motoclube e acabou, ué. Você é o motoqueiro lá da favela. Tá? Tá dito. Nome deles? O seu nome é qual? Fala o seu nome completo da sua idade. Jair Uberamar, 53 anos. Correto. Positivo. Ah, eles te sequestraram, botaram a arma na sua mão. Botou uma fita crepe em volta da sua mão pra você atirar. E o gatilho? Foi automático também? Foi, pô. Acredito? É controle remoto, pô. Acredito? Ah, entendi, rapaz. Interessante, pô. Essas coisas novas, hein? Quem foi que fez isso com você? Pô, não sei, doutor. Você não sabe, cara? Só te pegaram e fizeram isso? É, doutor. Nossa, acho que eu vou acreditar em você, hein? Tá fazendo muito sentido. Claro, doutor. Ah, vai dizer que não tá fazendo sentido agora, doutor. Agora que você falou, faz, hein? Agora eu tô até... Eu tô até que eu tô errado. Eles me sequestraram, soldaram a arma com uma fita na minha mão, doutor. Sim, sim. Entendeu? A mira é tudo com controle remoto. Você acredita, doutor? Essa tecnologia de hoje, doutor. Olha essa motinha sua, hein? Pode aprender essa moto aí, tá? É do Motoclube, doutor. É minha. Corrado. Bota ele aí na viatura aí, vambora. Pode falar. A moto é bonita, né, doutor? Agora pede o apoio do AG aí, por favor, se tiver. O L chegou. O L chegou, o L chegou. Tá aí. Bora. Aê, caralho. O L chegou, mano. Cê é doido? Nunca mais faço um transporte sem L, véi. Cê é louco. É muito arriscado, mano. Esse idiota aí. Pô, ele tava pousando lá em cima? Não. Não. Tá pousando lá em cima. Aí, guys. Vamo lá. Vamo botar mais um cara lá preso. Eu não vou gravar essa, tá ligado? Não vou gravar essa. Porque vocês já viram, já. Bastante resgada. Levando o pessoal, ó. O L vindo aí em cima de nós, ó. Não parece filme de imagem de cinema. Fala que ele se quiser voar um pouco mais abaixo. Vamo bora, vamo bora. Agora ele vem no rasante, olha lá, ó. Ele vem no rasante. Pô, a gente tá mais rápido que o L, mano. Tá mais rápido que o L, véi. Tá certo. Vai reduzir daí que a gente tá mais rápido que o L. Reduz aí, Steve. Ô, barbura. Ô, cadê o L, mano? Tá lá atrás. Caralho, nem a piloto, hein. Tá mais rápido, galera. Segura a bagulha. Segura a bagulha. Ele já deve tá lá, né? No local já. Vamo bora, chato. Só tô perto também. Tem sinal aí, irmão? Tem que tá parado aí. Tem que tá parado aí. Não, porque eu pensei que você tinha falado comigo aí. Não, não, não. Não, não. Você quer falar alguma coisa pra gente, hein? Vai lá, vai lá. Esse aí, tranquilo, tá, velho? Esse pai tá devendo muito. Mas vamo pro norte aí, por baixo, viu? Vai lá. Vamo lá pro norte. Vamo dar uma olhada lá naquele local onde que os caras processam lá. Vamo ver se tem alguém por lá. Aí lá a gente fica dando uma volta no norte que tá tendo muito roubo também. Vamo bora, guys. Vamo dar uma investigada lá em cima lá. Cê é louco. Já prendemos bastante gente, hein, mano. Cê é duro, velho. Mano, vai ser muito difícil pegar esses policiais, velho. Tá ficando focado lá na... Essa partilhante que estourou o caixa ali, né? Porque é duas vezes que estourou o caixa no mesmo lugar. Sim, sim. Vamo dar uma olhada lá pra você. Tá mal aí? Cuidado aí, cuidado aí. O que é esse cara aí? O que é esse cara aí? Calma, caramba. Só segue devagar, devagar. Tem outro cara aí. Ó, outro. Deixa a placa comer. Vou ver, vou ver. Se ele quisesse dar uma fuga, já tem dado. Deixa eu ver, vou ver. Eita porra. Que isso? Poxa. Que isso? Tudo bem? Sai, sai. Armado, armado. Está armado, está armado. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Que porra é essa, velho? Não entendi essa não. Vamo atrás. Vai. Não, não. Não vai parar lá do outro cara não, né, porra. Ele desceu o dedo nele. Ele desceu, ele desceu. Foi pra frente. Não, não vai pra lá não. Porra, Steve. Caramba, pô. Brasco. Brasco. Brasco mesmo. Meu Deus do céu. Aí quebrou nós aqui. Quer ver, pô bom? Solicita o QR aqui na rodovia. Encosta aqui no canto aqui, vai. Depois da base da toa aqui, vamos alvejar daqui. Vai, vai, vai. Vai ficar parado não. Vambora, sai do carro. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Pode embarcar, pode embarcar. Ó, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Vai parar na frente não. Cuidado é outra moto, tinha outra moto, tinha outra moto, hein. As ideias do outro volta pra tomar tiro, velho. As ideias, mano. Outra moto, outra moto. Passou uma moto. Caramba, você vem pra cá. Pediu reforço já? Rápido, rápido. Já pediu reforço? Pode aí, ô barbudo. Pediu reforço? Pediu reforço? Pediu reforço? Pediu reforço já, ô barbudo. Já solicitei, já solicitei. Já está vindo. Meu pai do céu, velho. A gente vai pegar esses caras, mano. Olha as ideias, mano, do outro, velho. Caralho. Ô, a gente tem que contratar um P1 urgente, mano. O cara quer querer matar nós aí, caralho. Meu Deus, velho. Não, o engraçado é o rapaz da moto, né? Que em alta velocidade deu de frente, caiu e levantou a tirada. Não é? Também não entendi. O cara não ficou nem tonto, velho. O cara é bom, velho. Fica esperto aí, fica esperto aí. Fica parado, não. Fica parado, não. Cadê o reforço, mano? Que não chega, velho. Cê é doido. Daqui a pouco os cara voltam aqui com um monte de gente e já era. Pô, esse reforço tá vindo de jegue? Chegou aqui no popom aqui do rádio, porque a rota pegou um cara que tá apontando metafetamina aí. Tá, tá. Mas manda vir pra cá, mano. É o principal. A gente faria ainda aqui vivo. É, já solicitei. Já solicitei. Já manda vir rápido. Conseguiu anotar a placa da moto, hein? Conseguiu anotar a placa da moto, hein? Positivo. Positivo. A VTR 01 aqui da Civil. Na sentido norte, perto da... Mano, eu tô com medo dos cara estarem lá em cima. Lá eu chamar reforço pra vir pra cá, tá ligado? Vai se passar qualquer um aqui. Eu meto bala, mano. Quer dizer, não qualquer um, né? Não sou idiota. Mas aqueles dois motos que eu tirei e os outros caras estavam juntos. Tô com medo de vir em costas aqui, velho. Ficar um pouquinho separadinho aqui. Só pra não tomar de prevenida aqui. Ficar aqui no meio dos matos aqui. Tô no meio dos matos aqui. Só pra não tomar à toa. Vou ficar aqui esperando aqui um pouco. É só assim. Por que você não atirou lá de dentro, então, guys? Ele estava na minha esquerda. Se eu desse tiro, provavelmente o tiro iria pegar no motorista, porra. Então não tinha como eu atirar. Tá entendendo? Então só os caras do outro lado do motorista poderiam atirar. Olha a gente que a bala pegou, ó. As balas pegaram tudo aqui na lataria do carro, ó. Fica difícil pra nós. A gente ia até sendo um alvo aqui, hein, mano. Tá osso, tá osso. Nossa, vai fazer o trabalho, hein. Que isso, mas se eu tivesse pedindo um taxi, já estava aqui, hein. É, pior que tal, não. Que isso, porra. Quer chegar atropelando também, não? A gente foi alvejado aqui pro S1000. S1000 azul, se eu não me engano. Só vou conferir aqui na placa, só um momento. S1000 da BMW, né? Isso. Tava com garupa. A placa é 49. E uma era uma mulher. Deu pra perceber. Tem que chamar... Mãe, eles vão ter que ficar aqui. Não vou deixar sair, não. Chamar uma mecânica aí. Vou ligar aqui. O delegado, acabaram de achar um policial civil caído aí no chão. Civil? Isso. Civil? Qual a QTH do policial aí? Que tá ferido. Cuidado, moto. Cuidado, moto. Ó, moto aí, Steve. Ó, pode abordar aí, defender. Não, é polícia, é polícia. É, é, é o plan, é o plan. Próximo com a direção. Eu não sei se a polícia tá dando tiro na gente ou se é os caras. Tem muitos caras aqui, ó. É, QAP é pro conselho. Solicita o QR na indústria. O que que você tá fazendo com o carro aqui? Tem dois caras na frente. Escondei aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir? Pode ir. Calma, 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 mano. Pode ir pra... Pede reforço aqui, já. Calma aí, calma aí. Coisa do veículo não. Cadê a... Era eles mesmo, era eles mesmo. Tá aqui na frente, né? Tem uma moto aqui no... Nossa, que delícia. Pegou os caras já. Fica perto do carro aí, ó. Que parada aí, ô palhaço. Que isso, rapaz. Então você tá tentando dar tiro então à toa em nós ali, passando? Eu? É que vai, cala a boca, porra. Vai mentir pra mim agora? Rapaz... Pô, não é homem não, porra? Você não é homem não? O cara roubou minha moto na frente da rota ali pra apresentar, porra. Ah, roubou, caralho, cala a boca. Roubou. Caralho, essa massa de espírito, hein. Roubou, deixa quieto. Roubou. Obrigado, a senhora tá te chamando. É o quê? Tá te chamando o senhor ali, ó. Aqui, ó. Esses dois e os dois bonitão ali, ó. A placa no nome de Luke Santiago e tal. Sim, sim, sim. Aqui, ó. Essa aqui é a moça aqui, né? Essa moça... Consegue tirar a máscara dela aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, faça aí. Então, pode tirar, pode tirar. Sim, sim, é ela mesmo. Volta aproximando aí. Cuidado, hein. É, vamos solicitar... O atragador. É eles mesmo, só eles mesmo. Não, foi eles mesmo, pô. Ele tava lá na decadada, entendeu, procurando alguém. Sim, sim, sim. Aí falou que disse seu nome, ele disse não é não. Aí... Pode tirar a máscara desse aqui também, ó. Tira a máscara desse aqui. Tira a máscara de todos aí. Caraca. Ah, faz o seguinte. Pode tirar. Vou botar aqui no canto aqui. Ai, ai. Deu nem tempo, hein. Deu nem tempo, vagabundo ali, hein. Vou ter que dar interrogado naquele trouxa ali. É, passada aí, ó. Pipocu meu, mano. A gente ia pegar os caras, já foi pego já, o trouxa. Sim, a gente tem bolsa ainda. E os mesmos acabaram tomando mais tiro depois de tá caído ou não? Não sei. Então, dá uma olhadinha no oficial que tá caído lá, doutor. Sim, sim, sim. Qual o nome dele aqui, ó? Meu nome é Ângelo Madruga, senhor. Como é que é seu nome? Ângelo Madruga, senhor. Ângelo Madruga? Mora aonde, Ângelo? Eu moro aqui na favela aqui da frente, pô. Qual a favela, qual o nome? Pô, a galera chama Favela do Fundão lá, a galera chama... Fundão, né? Entendi, entendi. Mas como é que é o nome lá? Cê mora lá, né? Tá, pô. Aqui não tem, a comunidade é uma comunidade do Fundão, entendeu? Entendi. Lá no Fundão, quietinha deles, né? É, no Farol, Fundão... Entendi, entendi. Faz a apreensão de tudo que os caras tiver aí. Então é o seguinte, pessoal tudo é de lá? O quê? Não, eu não conheço não, pô. Ah, vai manter esse louco pro meu lado, pô. Eu tomei até um tiro. Eu tomei até um tiro. Poxa, pô. Cara, como que eu ia falar ali se eu nem tava no rádio? Ah, não mete esse louco não, irmão. Cê tava junto com os caras ali, velho. Cê é louco, eu não conheço nenhum desses caras, não. Ah, não conhece. Seu amigo pegou, subiu na moto e vazou, deixou você pra trás. É isso? Pô, se for amigo do cara, beleza, mas não é meu amigo. Eu fui dar carona pro parça até lá em cima, entendeu? Ah, então cê deu uma carona, né? Cê é Uber? Não, porra, mas esses dias o cara pagando dois de conto, mano. Cê é louco, faz qualquer coisa. Beleza, beleza. Tô fingindo acreditar nisso aí, tranquilo. A vida da favela lá tá foda, pô. Que pagar aluguel pras filhas da puta lá armado lá é foda. Ah, então. Quem é que anda armado lá? Ah, os caras lá que manda lá no porra do morro, né? E quem é que manda lá? Ah, não sei o nome de ninguém, não. Ah, cê tá de brincadeira, cê não sabe o nome de nenhum. Como é que eu vou saber o nome dos caras? Os caras não vão falar o nome pra mim, que sou morador. Cê sabe que cê vai sair no jornal, né, você, né? Cê acha que se cê sair no jornal não vai dar ruim pro seu lado? Botar sua cara lá, botar seu nome, por que cê tá sendo preso? Cê acha que não vai dar ruim pro seu lado, isso? Ah, vai dar, né, pô. Fazer o quê? Não fiz nada e vou ser preso? Isso é isso. Ah, mas cê não fez nada, hein, mano? Cê tá de brincadeira, né? Porra, que que eu fiz? Não tinha dinheiro, não tinha arma, não tinha nada, pô. Tranquilo. Fui dar carona pro cara por dois mil reais. É o mesmo cara que cê deu carona e roubou a moto. Porra, pô. Pode perguntar pro policial. Eu não tenho por que resistir, não tenho por que fazer nada, pô. Levantei com a mão, já saí da moto. O cara me empurrou e pegou a minha moto, pô. Ah, a diferença é cê ter amor a sua vida, né, mano? Cê tá desarmado, pô. Vai fazer o quê? Vai dar cuspe, não, né? Fala. Segundo a informação, ele próprio disse aí que tava com a Kawasaki, entendeu? Que foi a moto que me abordou, inclusive, procurando algum policial da Civil. Cê identifica essa roupa aqui? Se o cara tava usando essa roupa aqui? Não, tava tudo de preto, o espaço, tudo de preto. Tava tudo de preto, né? Mas a Kawasaki era igual aquela que o cara tava. Positivo e uma BMW robozão, entendeu? Correto, correto, correto. Até vai deixar levado esse rapaz aí. É a cor que vem da concessionária, pô. Não falando que tipo assim, entendeu? Mas é muito coincidência, né? Você tá junto com os caras aí, pá. Kawasaki, você aqui. Tá ligado? Tudo se juntou, entendeu? Se um cara tem um Hyrux preto, ele faz um crime. Todo mundo de Hyrux preto vai preso? Não, pô. Não, mas você tava junto com eles aqui agora, entendeu? Tava junto com os caras, irmão. Que esse cara, pô. Tava sozinho, fui parado. Tava sozinho. Tava com o cara nas costas lá na moto, irmão. Tava com o cara nas suas costas. Entrando aqui na conversa aqui, ó. A gente tava abordando eles. Ele e outro cara. Aí ele e um certo amigo dele, acho que pegou a moto e vazou, não tem? Aí não foi dois minutos, não foi dois minutos. Chegou aquele bando ali e atirou. Entendi. Passou o Hadjim provavelmente, né? E chegou o amigo ali pra ajudar. Eu acho que deve ter sido outro, né? Se outro tiver envolvido mesmo. Sim, sim. Algum dos que tava caído aí conseguiu? Um foi abduzido aqui pelo jeito. E os outros conseguiram aí? Os médicos conseguiram reanimar? Rapaz, os caras vêm sempre na nossa mão assim. É normal agora? Eu sei que a gente ia fazer uma investigação, pegar os caras. Sempre dá bom pro nosso lado, bom. O nível da bandidagem é isso na cidade do Rio. O cara não tinha motivo pra trocar tiro com a gente, cara. Mano, era só ele continuar de boa, mano. A gente só ia perguntar pra ele se ele tava tranquilo ali. E aí, você ia ver? Mano, é uma impressão de que o cara bateu a moto só pra ter motivo, cara. Eu tô achando assim, né? A sanidade mental do cara chega nesse ponto. Pela informação que chegou pra mim aqui, é o seguinte. Eles tomam atrás de alguém da Civil, entendeu? Eles passaram na Civil lá, parece. Ah, deve ser. O pessoal correndo sem uma parada. O que eu entendi lá, que o policial falou. E tipo, não era quem a gente tava procurando e liberaram o cara. O policial se liberou? É, alguma região aí, acho que não sei se foi por aqui. Alguma região, tem que conversar com esse policial. O que falou? O que eu entendi ele tava... Caramba, esses bandidos é meio toido aqui nessa cidade, hein? Aquele Vitor Lucro que tava lá na praça ontem filmando a gente, que eu avisei a vocês ainda. Isso aí. É ele que tava ali deitado no chão. Então, ele tá envolvido com esse tal de lucro. Entendeu? Ah, isso aí. Eita, cadê uma moto? Ele dá um Vosca lá atrás. Chegaram na moto, já passou rápido. Só pra me esclarecer, o cara que tava na moto com ele, desceu, ele continuou atirando? Ou ele desceu só pra ir lá e depois chamar outro amigo? Então, o amigo dele tava junto. Aquelas duas motos que passou pela gente, eram os dois. Entendeu? Oxi, oxi, oxi. Que isso? É, deve estar envolvido com esse esquema de lavagem de dinheiro. Bom, então, se for, o cara me falou que ele mora lá no fundão. Bora, 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 vai. É aí na frente, beleza. E aí, vai cooperar ou vai ficar muito tempo preso mesmo? Não, pô, tô cooperando desde o início aí. Então, até agora você não deu a cala correta. Entra na jaula aí, filho. Qual? Qualquer uma. A que você achar mais bonita aí. Isso aqui é mais bonita. Olha aí. Beleza, tô passando trinco aqui, tá? Positivo. Não vai ficar de brincadeirinha aqui, não. Trancar essas coisas. E aí, vai dar pra abrir a boca, não? Filho, só refrescando tua memória aí que foi tudo retirado de você, viu? Você tá mais limpo que bunda de neném aí, tá? Graças a Deus aí. Ó, por enquanto, por enquanto, olha só, hein? Tá em homicídio, tentativo de homicídio. Tudo nas suas costas, hein? Hã? É, você tava no meio, irmão. Pronto, aí eu vou virar aqui e você pode comer com o senhor, porque pelo amor de Deus. É, então. Daqui a pouco já é mais um desacato pra você daqui a pouco. Só fica bobeando aí. Vai checada nesse rapaz aí. Vê quem é. Qual? Ficha completa. Esse mesmo estilozinho que você fica aí. Então você também é padeiro? Tem padeiro também? Não, não, não. Eu faço encomenda. Ah, você faz encomenda pra padaria? Não, não, não. Ah, de vez em quando pega lá na padaria também. Depende. Entendi, entendi. Tá certo. Isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar pra gente? Tem muita padaria por aí. Tem, tem bastante. Sim, é importante. Porque todo mundo nessa cidade aqui é padeiro, né? Sim, sim. Haja pão pra empurrar nos outros. Deixa aqui. Todo mundo é padeiro, velho. Muito engraçado. É, acho que quando eu aposentar vou abrir uma padaria, né? Tem de padeiro aí. Rapaz, pra todo mundo que a gente pega é padeiro, eu tô achando que... Olha gente, tá... Se o cara não é padeiro, ele conhece o padeiro ou ele queima arroz, que incrível. É, alguma coisa de padaria. É isso, eu queimo mesmo. Correto. Então o que você dá uma legal é que você dá uma carona pra um cara. Você chegou naquele local, alguém te rendeu. É isso? É o seguinte, eu dei garona pro cara, porque o cara ia me pagar. Aí ele transferiu pra minha conta. Como é conta, eu falei, ah, ele não vai me roubar aqui. Então eu vou levar ele. Eu levei ele lá pra cima e tal. Pra onde ele tava querendo ir. E aonde que ele tava querendo ir? Ele tava querendo ir lá pro norte. Sei lá porque, cara. Tá, mas em que lugar do norte? Ele tava querendo ficar lá na loja de roupa lá em cima. Ele falou que ia encontrar um parceiro dele, fazer qualquer sei lá o quê. Aí a gente passou por vocês lá na rodovia. Aí a rota foi atrás da gente. Aí eu vi eles fazendo o retorno lá. Eu já fui encostando pro lado, entendeu? Não quero problema nem nada. Aí eles deram o aviso com a sirene. Aí eu encostei a moto, desliguei. Levantei a mão e saí da moto. Aham. Aí o cara falou, não, peraí, peraí, peraí. Pro policial, entendeu? Foi, subiu na moto e vazou. E aí... Qual o tempo mais ou menos de chegar um monte de cara dando tiro? Cara, foi uns dois, três minutos. Foi muito rápido. A polícia tava te interrogando e do lado chegou uns caras dando tiro. Estranho isso aí, irmão. Eles só chegaram e deram tiro assim? Voluntariamente? Foi, falaram, perdeu. Tipo, os policial, virando pro policial, falou, perdeu, perdeu. Aí os policial... Não foi pra te resgatar não? Porra, tava dois em cada moto. E eles iam colocar onde no tanque? Entendi, entendi. Eu não conhecia nenhum daqueles caras não. Ainda mais de máscara. E sua moto tá legalizada? Tudo certinho? Não, minha moto tá zero. Aí eu não vi essa moto lá. Ah, ele pegou sua moto e vazou. Entendi, entendi. Legal, esse cara aqui vai ser solto. Não tem nada contra ele, tá ligado? E a história dele também tá batendo, mano. Porque o cara... Ele levantou a mão, tá ligado? Não tem nada. Ele pode ser alguma coisa? Pode ser, mas nesse momento ele não tem nada ali pra ser preso, tá ligado? Provavelmente a gente vai ter que soltar ele. Tem que fazer. Só botar ele aí, se preencher tudo certinho, tirar foto. Isso. E aí libera. É isso. Vocês querem fazer isso aí? Só tirar foto lá e preencher ela? Ô cidadão. Bora lá, você tá liberado aí. Ué? Bora. Liberado, liberado pra ir embora? Ué, se você quiser ficar aí... Não, jamais. Já deixa aí. Vambora, mano. Pode subir aí, vai lá. O cara falou que ia ser preso por homicídio e do nada me solta. Fico felizão. Não, cara. Você matou alguém? Não, jamais. Mas a Deus me ensinou bem aqui. Correto. Você deu sorte, mano. Não tem prova nenhuma pra você. Então tem cara usando essa roupa aqui. Bandido. Troca essa porra. É, bandido usa várias roupas, né? Isso aqui é foda, né? Pô, mesmo é vocês, né? Nunca vi bandido vestido de polícia. Mentira. Exatamente. Se tivesse, pode denunciar, hein? Se você viu aí, é só denunciar que a gente vai atrás. Acho que sim, aham. Obrigado aí, rapaziada. Toma. Falou. Seu trouxa do caralho. Você deu sorte, irmão. Sorte dela do caralho, tio. Vai, deixamos o carro lá embaixo, né? Cara, é carrinho de policial assim, tio? O cara é bom, hein? Ah, vai devagar, vai devagar, hein? Aqui já tá perto da favela, já? Não, tá longe. Pode ir, pode ir, então. Os cara, então, pede, pede pra segurar lá, então. Mas eu não entendi por que vim por aqui. É, eu achei que aqui era favela, mas vai indo. Mandar. Cheguei a GPS aí. Vai, vai, só vai. Essa estrada. Mas o que tem favela nessa estrada aqui, tio? Não, 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 não. Rapaz, eu acho que... Meu GPS. Você tá bem perdido, que aqui não tem favela aqui, não. Eu também acho que não tá, não. Tem, 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 tem. Ah, mas pode passar aqui na frente, pô. Tem. Ah, desculpa aí, a idade. Ué, mas a favela... Essa aqui é do fundão? Não, aqui... Do fundão não era a outra lá de trás? Por isso que eu tô doido. A luz do giroflex. A luz do giroflex. Isso. Cuidado, hein? Cuidado que os caras podem ir em cima da montanha, hein? Esse lugar aqui é bem perigoso. Nem se ligado aqui não, tio. Será que eles estão lá ainda na favela? Vai no sapatinho. Vai devagar, vai devagar. Tô até parando aí um pouquinho. Pra gente entender por onde a gente vai passar. Deixa eu ver, vou entender, vou entender. Cê viu, cê viu? Hã? Um monte de sujeito armado aí, em perseguição aí na favela, ok? Correto. Os indivíduos aí tinham um monte de... Um monte de dividência em cima das casas aí de AK, viu? Correto, correto. É, como é que a gente ia fazer isso agora, hein? Corra azul, correto. Os de cima também que alvejaram a VTR também estavam de azul, pô. Eles estavam aonde? Aqui em cima do morro? Não, eles estavam em cima da... Como é que vamos fazer? Vamos invadir essa porra aí? Calma aí. A gente tem que dar uma olhada, né? Pô, vai entrar? Tá doido, velho? Já pensa, Paulo. É, a de patrulha dançada. Não, entrar não vai dar porque a gente não tem nada. A gente não vai entrar na favela porque a gente não faz nem um estudo dessa favela ainda. Não sabe por onde entra, que sai. Os becos. Entrar cego assim é morte. Vamos voltar, vamos dar uma olhada lá que a gente pode fazer. Vamos... Quer tirar umas fotos ou algo do tipo? Sim, sim, mas aí tem que esperar acalmar o ânimo lá, senão os caras já estão preparados lá já. Esse negócio vai dar ruim agora. Vamos voltar aqui? Vamos voltar, vamos voltar. Se quiser, vamos fazer o acompanhamento deles aí. Aí a gente sai todo mundo junto, eles não vão peitar 3 VTR. Não, não, não. Mas aí que tá, eles também não vão... A gente também não vai entrar na favela dos caras. Não, a gente vai passar por cima, mas beleza. Pode ir direto. A gente já sabe que o cara vem correndo pra cá. Ah, e deram o tiro de fuzil. Então a gente já sabe que ali é uma região que tá tendo fuzil. Exatamente. Segura a informação ali e os pessoal estão furtando. Tá, a gente já deitou um de uma... Já pegamos o cara de uma favela, o chefe. Agora eu vou tentar pegar essa aí então. Será que eles gostam de meter bala na direção da polícia, hein? Acredito. E aí, faça devagarzinho, faça devagarzinho. Deixa eu dar uma olhadinha aí dentro. Vai reto, vai reto. Acho que dá pra subir ali na frente, hein? Só pra gente dar uma olhada. Acho que lá na frente, lá dá pra gente subir no trilho. Nossa. Vou dar uma olhadinha aqui, galera. Vamos ver se os caras estão fazendo alguma coisa aqui já. Porque a única coisa que a gente tem aqui é que eles faz o processamento nesse lugar aqui. Vamos aproveitar. Se não tiver ninguém ali, a gente sai, tira uma fotinha e vai. Tira pra gente dar uma estudada naquela área. Pra ver se a gente pode... Deixar alguém nessa região aqui olhando, ó. Aí, devagar, devagar. Aqui por trás aqui, ó. Pode ir, vai. Vira um pouquinho pra direita aí agora. Direita. Vai por trás desse negócio de energia. Pode ir. Mas vai virar ali na frente, na esquerdinha aí, ó. Nem o movimento ali, né? Aparentemente, tá? Calmei, calmei, calmei. Para, para, para. Desembarcando. Vou aproveitar aqui pra tirar uma foto do local aqui rapidinho. Esse local aqui foi onde o cara confirmou pra gente. Que tava até no... O negócio das drogas, tá ligado? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar foto desse lugar aqui todo. Um segundinho aqui. Vou tirar uma fotinha aqui, tranquilo. Ó, aqui ó. Deixa eu pegar uma área toda. Essa aqui é a área toda. Foto tirada. Aqui, só um lugar de depósito, provavelmente. Vou tirar foto. E aquela entrada ali, é onde que os caras entram. E ele tem uma portinha naquele lugar. Então aqui é um ponto cego. Tá, vou tirar uma fotinha aqui também. A porta a gente pode tirar pela frente mesmo. Só dando uma estudada no local aqui. Pô, carro por perto. Moto passa por perto. É, rodovia, rodovia. Vambora, vambora, vambora. Vou tirar uma fotinha pra gente dar uma estudada. Como a gente pode tá pegando esses caras. Sim. Só voltar agora. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouquinho agitado. Foi um pouquinho agitado o vídeo de hoje. Deu bastante coisa. Agora a próxima favela que a gente vai ficar de olho é aquela azulzinha lá. Os caras azuis lá. Fugiram pra aquela favela e os caras meteram bala de fuzil. Ou seja, aquela região está utilizando uma arma que não deveria. Tá ligado? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E vamos ver qual é a próxima favela que vai cair. Fui.